Fala aí, galera, meu nome é Patriota, Leris e Dianta, vocês são bem-vindos a mais um replay aqui de Fortnite. E dessa vez a gente tem o convidado especiales aqui, esse senhor Sharknator, rapaz. Palme, clã. E aí, mano, cara, Sharknator é sacanagem, mano. Chachoque, galera, chachoque, vocês não sabem falar, chachoque, mano. Mano, eu já falei, velho, que pra você é Sharknator, depois daquele dia lá, pegou, velho. Eu já me apresento como Sharknator. Mas tem mais gente que te confunde, né, como fala Sharknator ou não, ou só fui eu. Eu te perguntei na BGS, mas eu esqueci. Não, a galera fala tudo menos Sharknator, mano. É Sherlock, Sherlock é o mais. Sherlock é o mais, isso mesmo. Porque Sherlock é uma palavra, assim, quando o cara lê o meu nome, a primeira palavra que ele lembra que existe, tá ligado, é Sherlock. Vai na casa do cachorro. Aham. Bom. E aí, mano, Sherlock é o mais comum, mas com Shark, Shark é toda hora. Aham, meu Deus do céu. Já acostumei, já. Boa, boa, tamo bem. Eu tô só com uma Rzinha, mas tamo bem. Tem alguém aqui, tá contigo, tá contigo. Ah, ele passou. Mano, ele tava um gatinho alto. Ah, que lag é esse, mano? Pera aí. Eu levei só uma, mano. Que engraçado, eu não tinha escutado desse cara, velho. Nem, é que eu escutei. Escutei na hora que você falou que tá contigo, eu tinha escutado, mas aí eu levei. É o passo de quando é player inimigo, ele é diferente, né? Sim. É parecido, mas é diferente. Ah, então tá com... Ah, não, achei que tava com o pequeno Kevin nas costas. Não. Eles mudaram o nome graças a você, velho, eu diria. Eu não, pô. Acho que teve mais gente reclamou. Não, mas eu vi a sua... Você foi o que mais ali, mano, pra mim. Não, eu fiquei chateado, cara. Eu fiquei chateado porque, tipo, meio que exclui a gente, né? Uh, pump azul aqui pra tu, Shaq. Sim, mas faz todo sentido, velho. É, exclui a gente. Exclui a gente, pô. Todo mundo era Little Kevin, aí chega no Brasil... Zoinho. Aí eles zoam, né? Pô, aí depois os brasileiros ficam excluídos dos memes que rolam lá fora, ninguém sabe porquê. Tem gente aqui embaixo, aqui embaixo. Já excluem a gente do campeonato. Morreu um. Ah, eu só caio, velho. Eu acho que tem mais gente. Tem, tem. Peraí, você esconde rapidinho. Tá suave. Sharkinator Kai Kai. Neymar. Não tem... Será que ele vai ver? Ele não sabe onde você tá. É que tá meio transparente. Deixa eu ver. Não viu ainda. Nossa, o cara é cego. Agora ele... Não viu ainda. O cara é... Uh! Boa. Aí, foi o melhor call foi vir pra tu logo, mano. Caraca. Usa aí, usa aí que eu procuro... Eu procuro coisa. Tem duas bandagens, velho. Isso, então serve. Eu uso a urbanália. Eu usei mini shield, a gente vai ficar full. Vamos entrar na casa, cara. Não sei onde tá o amigo. Eu nem queria atirar. Tava curando. No fim, tentei atirar. Não acertei e parei o kit. Tá aqui, bateu na quadra, na quadra. Direito da quadra. Falta um segundo. Tomou uma. Tá mal. Você tá mortaço. Nossa. Cara, eu preciso parar e carregar as coisas, mano. Tá tudo zoado aqui. Carrega aí. Mas o que esse cara tinha... O que esse cara tinha na cabeça, mano? A calamidade. Amigo dele que veio. Tipo, nada a ver, tá ligado? Sim. Ó, tem, mano... Shildão, né? Um loot aqui pra você. Vou pegar aí, mano. Tem mini, tem shieldão. Pega aí, velho. Pega aí, pega aí. Só roubei arma nova aqui. Caraca, ladrão. Você curte arma nova? Eu acho boa nova. Pode usar, pode usar. Eu tô com o Scarlet de ouro. Ela dá... Ô, louco. Pode trocar também, se quiser. Não, 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 não. Tô fazendo uma jogada polêmica aqui. Aí, foi. Cara, ela... Dá muito dano essa arma. Tá. Ela é... Cara, quando... Acerta um HS com ela na distância... Nossa senhora. Acabou. Sim. Acabou o game para ele, cara. Dá 88. É, não. 92 que tu manda. Com a de ouro, né? Sim. Ah, 92 que eu de ouro? Uhum. Acho que... Era 88. Eu acho que é isso. Acho que 88 tá épico, mano. Ah, tá certo. Chachok, vamos dar uma farmadinha. Oi? Tinha um mini aqui. Eu tinha um mini e não te dei. Eu não vi. Ah, de boa. Vamos ficar full materials. A gente tá pegando um pessoal que joga direitinho até, cara. Sim. Cara, eu curti demais essa skin que eu tô usando, cara. A da... Sushi Girl. O glider era da hora. É, eu não cheguei a pegar o glider. Eu quase nunca pego os gliders. Eu também não. Nem glider, nem picareta. É, nem eu. Eu gosto dos meus, né? Que eu já uso. Sim. Ó, aqui está de roleplay aqui. Já acabou de levantar aqui o meu cachorro. Ele levanta. Daqui a pouco ele dá um latido aqui dentro. Flá! Querendo sair. Vou entrar aqui. Bom, gente. Eu tô meio... Eu não tô muito bem de loot, mas também não tô zoado. É, eu tô suave, mano. Na verdade. Eu não tenho sniper. Também não. Nem nada de longe. O resto tá de bolso. Normalmente eu nem tenho jogado muito de sniper, cara. Apesar de gostar demais dela. Nossa, eu... Mano, é a minha melhor arma, sem dúvida. Vou levar a cara aqui. Quando eu pego a chance de ganhar, aumenta muito, velho, a minha. Eu, tipo, amo, velho. Eu não sei. Sabe quando você sente confiança na arma? Sim, sim. Eu sei. Isso aí eu sei como é que é. Você joga até melhor, cara, quando você tá jogando com uma arma que você se sente à vontade. Sim. Tem maçã aqui pra você. Eu, nos jogos, eu gosto de jogar com arma que... Que susto, cara. Achei que tinha alguém aqui. Eu gosto de jogar com armas que... Que não tem um cano muito largo, assim, tá ligado? Porque me dá a impressão de que a bala vai espalhar. Eu sou cheio das frescuras, cara. Mas dá mesmo essa impressão. Sim. Mano, a cano duplo parece um... Carro, carro, carro. Ele tá voando, tá voando, tá voando. Tá no alto. Tá aqui, ó. Meu N.O. Tá legal, não? Nossa, tá... Pega ele, tia! Tem um em cima de você já. Um caiu lá embaixo. Falta o Coringa, né? Falta a jogadora. Aí fugiu, aí desumildou. Aí morri no ar. Abandonou o amigo. Cara, eu podia acertar um tiro, mano. Nossa, acertei 30. Aqui atrás. Aqui atrás. Como sendo ruchado nas costas. Tô indo. Tô subindo aí. Ou foi ele que escorregou? Talvez. Onde é que ele tá? Porque eu escutei o barulho de alguém caindo. Cadê ele? Não sei, cara. Pode ser ele. Ele tava já bem embaixo, mano. Não sei onde tá o cara. Meu Deus. Aqui. Pode ter sido ele. Ela foi o churro lá, foi mal. Eu achei que era inimigo vindo. Tá só, tá só. Aí, ó. Tem arma nova aí, tá? Não, não vou não. Vou de cá. Aqui tá vindo. Tá vindo. Tá na vida. Nossa, tomou o HS de 90. Não dá. É a época da 90 e a dourada 92. É isso aí, mano. É, não. O cara fica triste. Ele fala, ué. Como assim? É, cansei. Não quero mais brincar. A minha vida tava alta. De repente, ela baixou na metade. Nossa, é, mano. E não é uma distância tão curta. É longa, cara. O bicho é bizarra. Sim. É que tem o tempo, né? Ela não atira tão rápido. Uhum. Mas eu curto fazer esse tipo de... Mesmo com a M4, eu atiro meio pausado assim. Sim, sim. Não seguro o botão, não. Eu normalmente não seguro, tá ligado? Mas tem situações que eu seguro. Tipo, caraca. Eu falo, não é possível que eu não vai pegar o tiro. Ó, tá cheio de cogumelo aqui. É, em geral, quando o cara vai entrar atrás de uma parede e tal, aí eu seguro no fim. Assim, quando eu não vou ter mais chance mesmo, aí eu seguro. É o jeito. Tem um cogumelo... Ah, esse aqui eu vou pegar. Você tá mais... Tem shield? Aqui na frente! Poxa, free kill. Vou quebrar. Tem árvore aqui, tá ruim, mano. Agarrou a nossa coisa, cara. Tô quebrando a árvore, cara. Caiu. Essas árvores, cara. Eu tenho vontade de me matar com essas árvores. Sério. É ruim, não. É bem osso. Tava sozinho. Uuuuh, chashoque. Olha aqui o que tem pra tu, mano. Tu tá carregando o mini shield ainda ou não? Tem um. Ó, quer? Não, não. Ainda posso carregar, na verdade. Então toma aqui. Eu fico de bandagem. Toma aí. Beleza. Porra, sei, mano. O cara tava na fatura ali. O cara tá bom esse cara, mano. O cara é a gente boa pra caralho. Caraca. Beleza. Bom, a gente tá bem, cara. Tamo bem de loot. Sim. Eu vou acabar de completar o shield aqui, se tiver. Ah, tô indo contigo. Eu lembro de alguma vez numa live. Alguém falou que a shotgun parece que faz o barulho igual o chashoque. Eu não sei o que é isso, cara. Tem algum meme do teu... Carro, 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 carro. Toma de cara de carro aqui. Nossa. Toma aí. Falei que essa arma é a minha arma, velho. Cadê o amigo? Tomou a H. Não sei, velho. Tomou na cabeça. Nossa, o cara tá... Ah, achei que o cara tava no mato, velho. Esse mato aqui trava, tá ligado? Atrás, aí? É, 330. Vai tomar sniper aí, ó. Tô vendo? São dois. Tá choca. Tem uma parada. A gente não sabe onde tá o amigo desse cara. É verdade. Olha, eu tomou sniper. Que isso, moleque? Não é que é verdade? Tô indo pra você. É verdade, velho. Isso aqui. Caiu. Boa. O outro morreu lá na sniper. Agora, o amigo desse primeiro aí é um mistério, velho. É, eu tomei um slurp. O pitinho ali. Cara, eu acho que eu vou pegar essa bazuca. Tem fenda portátil. Opa! Tretando aí. Não, não foi você, não. Tá passando reto. Tá passando reto aqui em cima de você. 285. Calma. Agora pra você. Agora tem um cara aqui. Tem na esquerda. Mano, tem... Quer usar fenda pra subir lá? Ah, pode ser. Tem uma fenda aí, velho. Tá aí do lado. Vou dar a esquerda, tá mal, hein? Eu usei a fenda aqui, ó. Pegou você? Calma, não. Não pegou. Vou entrar. Trolei você, então. Vai pra cima dele? Estune pra cima. Eu caí na montanha. Beleza. Quem tá morto? Morreu. Falta esse aqui. O outro tá vindo salvar. O outro tá zoado. Ih, morreu. Boa. Boa. Abazucar, pô. Didi. Linda. Cê é louco. Os caras nem entenderam. Como que um apareceu na montanha, o outro apareceu do lado. É, mano. Tem que ser assim, gente. Vai. Tinha... Tem um mini shield, né? É, tem um mini aqui até. Vou levar a bandagem. Vou ficar sem sniper, hein. Você precisa de um ou de um, né? É um, um, um. Vou usar aqui. Tomei tiro de cima do imperado. De cima do imperado. Não, não. Tá aqui perto. No NM. Tem a construção. Tô vendo. Ó a sniper, hein. Manda. Não deu. Nossa, tomei. É a sniper dele. Dei na calamidade da direita. Caiu, boa. Boa. Falta o lado de baixo. Acabou. Boa, mano. Só vai. Limpou tudo. Ah, eu não sei onde é que tá o loot desse daqui. Ah, tá aqui. Tem um mini aqui, mano. É, eu vou precisar dos mini. Não, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Legal. Tem cinco mini. Três, quer dizer. Caraca, mas os caras têm raiva de você, hein, mano. Os caras querem só atirar em tu, cara. É, e você não viu que eu uso a Renegade, mano. Ah, não. A Renegade. Aí caiu, cara, ele te deita, ele para o jogo dele pra te tirar, velho. É. Não existe deixar no chão. Eu tenho fogueira aqui, cara. Zero piedade. Zero piedade, velho. Ele tira e vai pro replay ainda. É. Depois. Em cima da montanha, 240. Porra, aí é zoado, hein. Nossa, ele quase tomou, velho. Eu posso subir lá com chup-chup, mano. Que nem louco. Só que eu vou subir muito mais rápido que você. Eu sou lá atrás e... Vai, eu vou subir. Tô subindo na madeira já. Tá. Não vejo. Tá aqui. Aqui, ó. Boa. Nossa. Foi. Mano, o cara levou tanta bala do lado que ele nem... Olha a AK aqui pra tu. Douradona. Porra. Ah, tô de... Agora eu tô de... Scarlight. Ó, tem um cara parado. Vai morrer em 3, 2, 1. Linda. Eu tenho um jump pad. Quer voar lá? Eu não sei onde é. Dá pra matar o outro aqui, mano. Mata daqui de cima. Morreu. Morreu, mais um. Agora dá, se passa. Os outros são... Eu tenho isso aqui ainda, velho. Ó a apelação. Êêêê. São os últimos. Eles não tão tretando entre si. Não. Eu acertei. Ah, eu acertei, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Põe aí, põe aí. Eu vou pela esquerda. Tem um do lado da pedra ali, do cocô. É mesmo. Vou matar isso aqui na picareta. Horra do... Não, não faz um negócio desse não. Me dá, o cara sabe. Matei um. Acabou. Que isso? Como que ele morreu? Olha na queda. Eu derrubei ele. Caraca, mano. Viu o carrinho? Achei que você tivesse atropelado ele, velho. Tá louco. Oi? Caraca, mas foi uma engraçada. Eu achei que ia dar ruim ali algumas horas, cara. Foi meio que loucura. Você tá doido? Boa, mano. Caramba, boa. Boa Shark Shock. Eu já ia falar Sharknator de novo em sacanagem. Eu tenho que parar de ficar brincando com isso, cara. Eu fico falando Sharknator. Não tem problema, velho. Já aceitei, já. Não, não. Tem que ser Shark Shock. Daqui a pouco o pessoal vai ficar achando que é loucura. Criou um meme pra mim, velho. Na próxima vez que a gente jogar junto aqui, você vai ter que jogar com a Renegade pro o pessoal ficar só na pressão massa. Da hora. Fechou, velho. Ah, mas muito boa a partida. Shark Shock, obrigado por ter participado aí. Thank you very much. Foi muito boa. Eu que agradeço, mano. Foi louco demais. Valeu. Nada que é isso. Galera, se você não conhece o Shark Shock... Sharknator. Não é Sharknator? O canal dele tá aqui embaixo na descrição pra vocês conferirem. Como se... Eu acho que 99% das pessoas que me assistem conhecem o Sharknator já. Então tá aí embaixo na descrição pra vocês quiserem conferir. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like moladíssimo. Deixe seu comentário embaixo dizendo o que você achou desse duo aqui, rapaz. Foi loucura, mano. Essa partida foi loucura. Full. Foi full. Foi full loucura. Fica abrindo o canal, se não se inscreve no vídeo. Se inscreve no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.